e como adicionar a rede é a arma do ano da one na sua meta-mask pessoal vou mostrar para vocês aqui um site maravilhoso tá ó vou deixar na descrição também esse site é o chain você vai acessar esse site isso aqui vai facilitar bastante a sua vida na hora de adicionar redes a sua meta-mask olha só pessoal o site é esse tá o site é esse aí aqui ó ele é mostra aqui as redes que tem para a gente tá adicionando a nossa a nossa meta-mask e aqui pessoal ó tem aqui a rede da arma new one tá que como é que a gente vai fazer primeiro de tudo a gente tem que conectar tá vamos ver aqui se a faliu é muito pouco né então vamos lá vamos conectar a nossa carteira você viu quando eu cliquei conectar já abriu aqui a minha meta-mask eu sei que ele já vai pedir aqui a a senha e para a gente está desbloqueando e depois de conectar pessoal é que a gente vai adicionar conectar olha só conectar-se com a meta-mask aí você segue aí você conecta ó conectou e agora o próximo passo é adicionar a rede ó vamos adicionar a rede e por aqui pessoal é bem mais tranquilo ó ele já vai dar todos os parâmetros você não precisa tá lá copiando tá mas verifica-se é esse site aqui tá então vamos lá provar ó harmonio ano trocar de rei pronto aí pessoal aqui na minha meta-mask agora ó quando eu clicar o que que vai acontecer ó tá aqui ó rede harmonio ano e aí ó todas as redes que eu quiser fizer aqui ó eu adiciono tá então é assim que você vai adicionar sua rede harmonio ano e aí se você tem saldo lá na sua carteira antiga você vai fazer o que ó você vem aqui ó você copia esse endereço copiei aqui o meu endereço da harmonio ano aqui ó você vai copiar aqui ó copiei aí você vem na sua carteira aqui ó e clica aqui ó e clica em enviar aí aqui você vai colar esse endereço novo da da meta-mask né da sua carteira certo aqui você vai falar quanto que você quer vou colocar aqui máximo para ver se vai ó e clica em sende não não tem um saldo para estar fazendo isso né então pessoal é assim que você vai fazer tá é assim que você adiciona a rede da harmonio ano a sua meta-mask eu espero ter ajudado você um forte abraço fique com abraço com Deus e tchau tchau fui